Esse é o meu corpo que foi morrido por vós Esse é o meu sangue que verti na cruz O Palvário foi parte do meu sofrimento Minha morte vos deu vida e o caminho de luz Em memória de mim coma desse pão Em memória de mim abre o coração E glorifica o meu nome Em memória de mim beba desse cálice Em memória de mim Em memória de mim coma desse pão Em memória de mim abra o coração E glorifica o meu nome Em memória de mim Não temas Em memória de mim Em memória de mim abra o coração E glorifica o coração E glorifica o meu nome Em memória de mim 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 Em memória de mim